Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Separei um corte aqui do senador Cleitinho, como não achei nada tão relevante para trazer para vocês. Eu gostei bastante desse vídeo. Gostei bastante, né cara? É um vídeo que expõe aí muita coisa. Então, quanto mais exposto esses caras ficarem, melhor é para a população saber quem eles são de verdade, que todo mundo já sabe, e fazer mais pressão a cada dia que passa. Então, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos para mais um vídeo. Quero aqui, população brasileira, mostrar mais um vídeo de um familiar, de uma esposa, que está aclamando aqui a questão do marido dela, que estava aqui no dia 8. E deixar bem claro aqui que, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus para ser o mais justo possível. E ser justo, gente, poderia ser qualquer um que estivesse na situação que alguns patriotas estão do dia 8. Estão querendo tratar como se fosse bandido, criminoso, enquanto a justiça está liberando de verdade, criminosos e bandidos aí toda hora está soltando aí, deixando em cima e aberto. Então, eu queria só mostrar esse vídeo aqui dessa esposa e deixar bem claro aqui. Jesus, Deus, não criou a ideologia de esquerda e de direita, não. Então, se fosse qualquer um que estivesse na mesma situação, estaria aqui lutando por essa pessoa. Então, presta atenção aqui, ó. Eu estou reaprendendo a viver e a conviver com meus filhos pequenos, sem a presença e ajuda do meu marido. Ele está fora do Brasil, porque o governo brasileiro o considera um criminoso, perigoso, merecedor de 14 anos de prisão, pena dada em última instância pelo STF. Qual o único crime que cometeu na vida? Curiosidade. Ezequiel saiu aqui de Rondônia e foi a Brasília devolver um carro da Localiza. Naquele 8 de janeiro de 2023, meu marido foi até a Praça dos Três Poderes para dar uma olhada no que estava acontecendo. Foi curioso. Tem vezes que me dá até raiva, porque foi muita inocência dele, eu fui muita ingenuidade. Subiu a rampa do Palácio do Planalto e eu aqui fico pensando, o que ele foi fazer por lá? Talvez? Passear? Fazer turismo? Logo em seguida, os policiais iniciaram o ataque à população com bombas jogadas de helicóptero. Ele entrou no Palácio do Planalto para se proteger e desde então nunca mais foi livre. De lá, foi para o presídio da Papuda. Meu nome é Vanessa. Tenho 34 anos. Moro em Giparaná, Rondônia. Casendo com Ezequiel Ferreira Luiz, de 43 anos, em 2012. E tivemos seis filhos. Francisco, de 9 anos. Maria, de 7. Ana, de 5. Emília, de 4. José, de 2. E Paulo, de 4 meses. Ezequiel era motorista boiadeiro. Em 2018, decidimos comprar o primeiro caminhão boiadeiro financiado para fazer frete. Com a saída de Ezequiel do Brasil, eu tive que assumir a empresa. E desde que ele foi preso, faço toda a parte administrativa e gerenciamento. Quero resumir para vocês. Vou te ajudar a dar uma parte, mas só mostrar uma coisa aqui, Jaime Bagatoli. Antes de te dar a parte, para mostrar como é que está sendo a justiça do Brasil aqui. Aí, agora saiu essa notícia aqui. Justiça determina transferência do braço direito de Marcola para o regime semiaberto. Tem mais aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Saiu agora também. Deixa eu ler para vocês. STJ anula a condenação de traficante por entender que polícia invadiu o caso do acusado. Essa turma aqui, bandido, criminoso, está tudo solto, está tudo liberado. Agora, um pai de família desse aqui, que estava aqui, pegar 14 anos, gente. Isso aqui é a maior injustiça que existe. E quanto eu tiver, independente da ideologia que eu falei, precisava ser patriota de direita, não. Se fosse qualquer um que tivesse aqui, eu estaria lutando por essas pessoas. Isso aqui é injustiça. Você viu a história que ela contou aqui? Agora, teve pessoas que quebraram, tudo bem. Agora, pessoas que estiveram aqui, não entraram, não chegou a quebrar, não chegou a fazer isso. Pegar uma punição dessa aqui, é brincadeira. Pega uma parte, Jaime. Fica à vontade aí. Obrigado, senador Cleitinho. Presidente veneziano Vitaldo Rego. Eu quero falar sobre essa situação do Ezequiel. Eu que pedi para o presidente Bolsonaro gravar esse vídeo com essas crianças. E eu peço ao senhor presidente, para nós irmos, irmos no Supremo Tribunal Federal, porque essa situação é gravíssima. Esse cidadão que está forragido, trabalhou para mim, terceirizado. Tem quatro caminhões, igual a esposa dele está falando aí. Eu vou ser um dos cidadãos que vou ajudar essa família. Eu tenho o compromisso, senador Zequinha Marinho, eu tenho que ter o compromisso de ter solidariedade e eu vou ajudar, pelo menos, com alguma coisa, um pouco, todo mês, essa família. Nós precisamos convencer o senhor, ministro Alexandre de Moraes, que é injusto o que foi feito. Esse cidadão, com um amigo dele, veio trazer um automóvel em Brasília, naquele dia da manifestação. Ele chegou exatamente, a manifestação já estava, já era mais ou menos 17 para 18 horas. E ele simplesmente tirou foto aqui, ali no Palácio do Planalto, aqui no Palácio dos Ministérios. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é injusto, senhor Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, eu não queria nem ser, se o senhor disser que essa família é inocente, eu nem quero ser senador da República. Eu não fui, não vim ser senador da República para assistir o que nós temos vivendo hoje no nosso país. O que o senador Cleitinho está falando é a coisa mais correta do mundo. Quantos bandidos nós vemos soltos pelo país afora? Traficante hoje é solto, traficante hoje pode fazer o que quer no nosso país, não tem, está com toda a liberdade. Olha o que aconteceu com a corrupção com a Lava Jato. Gente, olha o que aconteceu com a corrupção nesse país, todas essas pessoas foram inocentadas, todas foram inocentadas, não tem mais ninguém, ninguém mais está sendo culpado por isso. Agora, tem que dar um basta nisso, por isso eu faço uma convocação aos senadores do nosso país. Nós temos 36 assinaturas, 36 assinaturas. Eu quero hoje aqui até fazer um elogio ao PT, ao Partido da Esquerda, pelo menos, parabéns para vocês, vocês têm uma posição dizendo, olha, nós somos contrário à cassação do Alexandre Moraes, nós somos contrário. Mas cadê os 10 senadores do PSD, os 9 do MDB, 3 do União Brasil, 3 do PP, 1 do nosso partido, do próprio PL e mais alguns demais senadores? Gente, não é uma questão, não é uma questão de querer tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser guardião da Constituição brasileira. Isso é o papel, senador Cleitinho, esse é o papel do Ministério da Justiça, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Eu peço aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal que nos ajude. Nós precisamos dar um basta nessa situação que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, nós, o Senado da República, não pode ser mais omisso a tudo isso que está acontecendo. É muito triste o que está acontecendo pelo Brasil afora. E não é só o caso do Ezequiel. Tem mais dois casos lá em Rondônia, tem mais um que também tem três crianças. Também está forragido que veio junto naquele mesmo dia aqui. Eu me sinto porque eu conheço, eu gostaria, presidente, que vocês nos dessem uma força para nós conversarmos com os ministros do Supremo Tribunal Federal. É injusto o que está acontecendo com essa família. Seis crianças, é seis crianças. Eu quero agradecer aqui ao nosso ex-presidente Bolsonaro por ele ter atendido aquele pedido e ter gravado. Nós precisamos tomar alguma providência nesse país. Ou o Senado toma o seu lugar e faça o seu papel, senão não faz mais sentido existir o Senado Federal. Obrigado, presidente. Desculpa pelo desabafo aí, mas nós temos que fazer o nosso papel. O Senado Federal tem que cumprir a sua missão. E nós precisamos também que o Supremo Tribunal Federal, ele seja o guardião da Constituição, não o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Presidente, e tem outros casos também, nessa uma que é agora, que Moraes admite falta de provas em caso de homem que ficou oito meses na cadeia. Quer dizer, admite falta de provas. Eu queria muito que o ministro Alexandre Moraes, como fala sempre de defender a democracia, receba os 36 senadores, receba para a gente conversar, para ele poder esclarecer sobre isso aqui que eu estou mostrando, para ele poder esclarecer sobre essa família que tem um pai foragido. E até porque, como ele está no STF, é o guardião da Constituição, é a maior corte do Brasil, para poder falar sobre essa situação também de liberar traficante que está liberando toda hora aí. Eu fico vendo uma situação que me deixa revoltado, porque todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui sabe que os 81 senadores, tantos, 513 deputados federais, 99% que estavam aqui, gente, não faz mal para ninguém na sociedade, não é criminoso, não é bandido, entendeu? Eu venho na hora aqui dessa bagunça aqui, que é errado, que fique claro, invadir, quebrar, está errado. Mas não é criminoso, não é bandido. Tem um Sérgio Cabral que pegou 400 anos de prisão, eu sempre canso de falar dele aqui, para eu cumprir a pena dele, tem que ressuscitar no mínimo de 4 a 5 vezes. Esse cara está solto e está querendo falar que vai vir candidato daqui a dois anos. E eu estou falando aqui todos os dias sobre isso, porque eu não tenho medo de falar sobre isso. Um cara desse nunca com um país sério seria novamente candidato. E dando entrevista, falando que ia ser candidato a deputado federal. Outra, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi para Dubai com a esposa e gastou dinheiro público na cara do povo. E fora outras coisas que fez, essa turma estava presa. E agora está querendo falar que vai vir candidato. E isso sim é criminoso, é bandido. E não pegou 17 anos, 14 anos de cadeia, não. Está solto aí querendo vir de novo candidato. Eu não consigo entender esse país. Pesão, gente, pesão. Foi governador também do Rio de Janeiro, também. Foi preso, pesão. Sabe o que aconteceu com ele? Foi candidato na prefeitura lá do Rio de Janeiro. Foi eleito. Aí, eu estou aqui para ser cobrado. Mas eu queria que chamasse a atenção da população brasileira também. Como é que um cara desse ainda é eleito nessa cidade ainda? Consegue ser prefeito de uma cidade dessa? Gente, esses caras roubaram dinheiro público. Desviou dinheiro público. O cara ainda consegue ser prefeito da cidade, cara. Cadê você, a população brasileira, gente? Para com isso. Para de passar a mão na cabeça de vagabundo e de bandido. Esse cara tinha que estar na cadeia. E se tivesse lei de verdade nesse país, o que precisa mudar? Esse cara nunca mais na vida seria candidato. E aí, a gente está discutindo aqui uma lei que pode ser aprovada aqui também, que já foi pela... Vou finalizar, viu, presidente. Que está discutindo a lei aqui para flexibilizar a lei da ficha limpa. Para poder beneficiar esses caras. Gente, nós temos que poder afunilar mais ainda. Eu vou colocar emenda aqui, porque polícias como o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, esse cara, esse cara de pesão que virou prefeito novamente, esses caras nunca mais poderiam ser candidatos, gente. Esses caras nunca mais na vida poderiam ser candidatos. É brincadeira uma situação dessa. Esses caras, você sair na rua e um país sério, e ver o que esses caras fizeram com a prefeitura e com o governo? Esses caras iam apanhar na rua. E tinha que ter lei para esses caras que... Não acontecesse nada com quem fosse bater, não? Eu gostaria de parte. Fica à vontade. Vossa Excelência, Eu estava no meu gabinete e nem viria ao plenário. Mas essas injustiças me provocam muita inquietação. Ao ouvir, Vossa Excelência, eu falei, vou lá. Vossa Excelência cita nome de figuras conhecidas no Brasil que assaltaram, que desviaram, que assumiram, perante juízo, os roubos, os assaltos que fizeram. É assim como se a Lava Jato estivesse apagado. E assim, toda a culpa disso é do Moro, de ter revelado o ladrão. O Moro virou o bandido porque revelou o ladrão. Ah, porque Moro tinha interesses políticos. Vamos lá que tivesse. Mas revelou um esquema sórdido de assalto à coisa pública. E esse assalto confirmado pelos próprios delatores. E delatou pessoas. Quando você vê o dono do Brasil dando um depoimento, Emílio Odebrecht, fala que há 30 anos o sistema assalta, o filho fica preso, faz acordo de leniência. Todos eles disseram, olha, nós desviamos, tinha departamento para dar dinheiro para político. O Joesley é preso e disse que deu dinheiro para 1.800 políticos no Brasil. E quando a tampa do esgoto foi aberta, a tampa do esgoto foi aberta, assim Deus nos mostrou lá embaixo a podridão. E todos eles têm nome e apelido. A podridão do Brasil tem nome e apelido. Você pode citar o nome e o apelido, mas o culpado é Moro. Mas tudo isso virou normal. É a democracia relativa. Você, com o discurso que está fazendo aí agora, é democrático. Você pode até sofrer uma retaliação, porque você é antidemocrata. Democrata são eles. Aí você cita a pezão que ganhou a eleição. Quero citar aqui um cara chamado Adair Pinheiro, que ganhou a eleição lá em Quari. Senhor presidente, sabe quem é Adair Pinheiro? Um pedófilo. Eu fui prender, eu fui prender, no Amazonas. Ficou preso, um tempão, preso. A operação Luz da Infância, da Polícia Federal, com todos os áudios. A secretária dele, chamada Lândia, que dizia que era da Assembleia de Deus, eu disse em Quari, a Polícia Federal é perigoso. Nós estamos indo sozinhos, o senhor está indo sozinho, porque os senadores que iam comigo, simplesmente eu esperei no aeroporto, eles desapareceram. Eles não foram. Eles receberam telefonemas, e não foram, eu fui só. Disse em Quari. Ele caiu fora. Botei os áudios da Polícia Federal, que estão aí no relatório da CPI, da pedofilia, nos cofres. Mas tem backup dessa zorra. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu ouvi, o que eu coloquei no ar. Lá tem conversa cruzada de autoridades. Meu senador, só para um registro, e sei que a V. Exª é extremamente atencioso, nós já estávamos na fase conclusiva do pronunciamento do senador Cleitinho, e por trás de V. Exª, há um companheiro nosso, senador Zequinha, que eu já o vejo... Não, ele está inscrito, não está por trás de mim, não. Ele está por trás, inscrito, desejando falar, e se V. Exª se permitir, ao concluirmos... é porque eu me empolguei por conta do excesso de injustiça. Perfeito. Mas V. Exª pode. Farei. Guardando a V. Exª que voltou às origens, deixou o cabelo crescer novamente, e respeito à volta às origens, que lhe deu tantas eleições, com o cabelo cortado você vai perder. Então, você deixa o seu cabelo crescer. Cleitinho, esse cidadão virou prefeito. E aí eu vejo uma postagem do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, elogiando a eleição. Esse cara cumpriu cadeia por pedofilia. Quem nunca ouviu falar de Adair Pinheiro? Voltou agora e foi eleito prefeito. Que justiça é essa? O antidemocrático sou eu. Então, V. Exª está de parabéns pela coragem, todos os dias de vir aqui, e colocar esse assunto. Realmente, eu olhei ali, você estava no minuto final, mas eu tenho certeza que o presidente vai repor seu tempo. Dá ele mais uns 5 minutos, porque ele fala... Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer que eu continue postando, já deixa aí o seu comentário. Sempre que tiver nessa pegada, a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Deixe seu comentário, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, botão abaixo escrito. Inscreva-se. Mas ajude aí o nosso canal a crescer ainda mais. Tem muita gente que assiste a gente aí e ainda não é inscrito. Eu entendo, às vezes, o pessoal é inscrito num monte de canal, aí não quer ficar se inscrevendo e mais e tal. Mas é assim mesmo, né? Vamos ler algumas notícias aqui para a gente estar encerrando o vídeo. Essa situação é complicada, né, bicho? Situaçãozinha aí de gente fugida, gente presa. Cara, é surreal. Na verdade, fica sem acreditar. É difícil acreditar que a gente passa por esse tipo de situação aqui no nosso país. É muito difícil, né? Nossa, como é difícil acreditar que isso é algo real. Pessoas foram presas e estão foragidas porque estavam nos prédios públicos. Muitas delas não. Muitas não, né? Quem quebrou fugiu. Estava lá emmascarado, esses aí, rapel. Os caras estavam equipados. Como que esses caras estavam equipados e conseguiu fugir? Alguma coisa aí não bate, né? Mas, vamos lá. Pabllo Massal, secretário em São Paulo. Entenda. Maduro diz que é moça que gastou um bilhão para interferir. Ah, esse cara chega a dar nojo. Nojo desse cidadão, né? O pó desafia Pabllo Massal para a última luta antes de aposentar. Vai ser um massacre, né? O Pabllo Massal pesa a metade do popó. Ele quer lutar só com o cachorro morto, né? Ele diz que a última luta dele com o profissional foi essa. Ele ganhou aí no tempo, né? Mas era um cara profissional. Ele quer pegar só o cachorro morto, né? Ah, bom. É. Mesmo que pega a cara da idade dele, né? O cara era uns 10 anos mais novo que ele. Parece quase 10 anos. Pega o cara da mesma idade, mas pega o Marçal. Vai ser igual o Bambam, né, pessoal? O governo mantém sigilo até nas listas de passageiros de voo de Lula. É, meu povo. Vamos ver o que nos prepara esse dia aí. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.